Você não tem jeito não, é meu fã de coração Não perde o stories que eu faço, mas pelas minhas costas é só isso que o laxo Quer me acompanhar? Tudo bem, mas ser meu amigo nem vem Tá tudo curioso, já sei o que fazer, cuidado pra tudo enlouquecer Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quer saber que a minha vida vai ter que pagar pra ver Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quando tu pagar minhas contas eu deixo tu se trometer Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quer saber que a minha vida vai ter que pagar pra ver Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quando tu pagar minhas contas eu deixo tu se trometer E quer me acompanhar, tudo bem Vai ser meu amigo, nem vem Tá tudo curioso, já sei o que fazer Cuidado pra tu não entoidecer Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quer saber da minha vida, vai ter que pagar pra ver Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quando tu pagar minhas contas, eu deixo de um cinturamento Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quer saber da minha vida, vai ter que pagar pra ver Faz um pix, aê, faz um pix, aê Quando tu pagar minhas contas, eu deixo de um cinturamento Faz o Pix Oi, Lutágua Parque Hotel, sua melhor área de lazer é aqui, Caraúba, Rio Grande do Norte. É amanhã, o céu é rodada. Bora, Divago Barreiro. Bora, Engenho. Só basta uma dose pra querer ligar, falar umas besteiras, pedir pra voltar. Ai, que vontade de beijar sua boca. Tô alcoolizado, cheio de saudade, a mente brigando com o coração, doido é se se ligo ou não. Eu vou ligar, porra, nenhum, eu vou ligar meu paredão, pra sovinha descer, descer do chão. Eu vou ligar, porra, nenhum, eu vou ligar meu paredão, tô aumentando o som pra não ouvir o coração. Eu vou ligar, porra, nenhum, eu vou ligar meu paredão, pra sovinha descer, descer do chão. Eu vou ligar, porra, nenhum, eu vou ligar meu paredão, tô aumentando o som pra não ouvir o coração. Nossa, Flordinho, 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 Flordinho. Juro, Palmares. Só basta uma dose pra querer ligar Falar umas besteiras pra ele ir pra rodar Ai que vontade de beijar sua boca Tô alcoolizado e cheio de sal A mente brigando com o coração Tô indo eu se ligo ou não Eu vou ligar porra nenhuma Eu vou ligar meu paredo Pra sovinha descer Descer no chão Eu vou ligar porra nenhuma Eu vou ligar meu paredo Vai, vai, vai Ligar meu paredo Pra sovinha descer Eu vou ligar porra nenhuma Eu vou ligar meu paredo Isso aqui é meu repertório do Carnaval 2021 No ano que vem eu tô com tudo Respeita o meu moto Ai, tira o CD Alô meus amigos, alô Tamião, alô Gustavo Ai, ai, ai Pra tocar nos paredões Isso aqui é o repertório do Carnaval Alô, Ricardo No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No barco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinha Tô aqui Do ciclo da ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais E aí, eu, 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 eu Não dança mais Não quero mais você Gatinha 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 Do ciclo da ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui É, bom estar rodando Alô, Pedro Pedra Alô, meu avô do carro Cadê os mamão, meu gê? Alô, meu parceiro Renato Rei da Gela Primeiramente com as suas armas Já vim machucar todo As suas palavras Eu tô carente Pra conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa brinda Pois não tem vilão Pois não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Bora, China, Cidade O bago, o barreto Você vai dar matagando E eu só com o vento Estou o tempo Cê sabe que a gente Não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar Só com o vento Procurar no corte Só dois corações Me soltando Me soltando Não é uma só Você vai me soltando Você vai me atacando Primeiramente com as suas armas Já vim machucar todo As suas palavras Eu tô carente Eu tô carente Pra conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa brinda Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem milita Você vai dar matagando E eu só com o vento Estou o tempo Cê sabe que a gente Não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar Como se doar Que se doar Que se doar Que se riscasse Procurando o corte Só dois corações Me soltando Com a alma só Para não falar E solteiro Você tá bem melhor Terminamos Faz vinte e poucas horas Acabou de gente Se prepara pro pior Quando cê vê O tamanho da sua cama Vai se perder No labirinto do seu quarto Pra me correr Vai parar No nosso passado Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O seu sorriso desaparecer Uou, uou Se eu fosse você Eu não comemorava Do seu lugar Eu acho que eu chorava E que comemora Quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr Até daquilo que já tinha E eu vou ter Me superado Amor Uou, 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 uou Para não falar Que solteira Você tá bem melhor Terminamos Faz vinte e poucas horas Acabou de gente Se prepara pro pior Quando você vê O tamanho da sua cama Vai se perder No labirinto do seu quarto Pra me correr Vai parar Do nosso passado Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava E que comemora Quando perde o amor Uou, uou, uou Vai correr Até daquilo que já tinha Daqui a pouco Sua cabeça esfria E eu vou ter Me superado Amor Uou, uou, uou Se fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava E que comemora Quando perde o amor Uou, uou, uou Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr Atrás daquilo que já tinha E eu não tento Superar o amor Uou, uou, uou O parceiro Mauro Alô, Mauro Cordeiro É ao vivo Galera do Janga Ela pega um, dois, três A balona em uma vez Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama dão Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração Ela não quer namorar Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do short Ela não quer namorar Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do short Bora, Fabrício Bate poste A melhor banca de aposta No Brasil Vai Alô, Júlio Palmares Intense o motel Vamos embora, Barraca Ela pega um, dois, três A balona em uma vez Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama dão Usa de pano de chão Pode ir se o de colchão Não tem coração Ela só quer namorar Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do short Ela não quer namorar Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Olho da água, parque, hotel Bora! Alô! Tiaguinho Pires Pires Stories O menino estourou Então vamos tomar uma Paredão já tá tocado As menina tá chegando O menino estourou Então vamos tomar uma As nega já tá chegando Os caras e dois já tá tocado Cadê você, Nico? Vai, meu pretinho Vai, vai Chegando Açaí, menino Alô! TMX AutoStory O melhor Vai, do barão É o som das praias Carnaval Carnaval É em casa, é em casa Chama! Vai! Tutu, se vê O menino estourou Então vamos tomar uma As nega já tá chegando Os paredões já tá tocado O menino estourou É novo Alô, Selechon Vai, Marquês, Selechon Tá tudo calhado Toda a lua salada O que é isso? Nego de garota Nego de garota Ai, meu detista Bruno Tuto Toda a lua salada Friu Vai, Demitri Ai, Dedé Toda a lua salada Alô, Deferra Estranho Farrulido Toda a lua salada Alô, meu parceiro Renato Rei da Gela Galera de Arapiraca Fuma o BLA Alô, Selechon Para o meu gordinho de Arapiraca É ao vivo Pra quem terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseio Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos Que chamam as amigas Bastou um pedicinho Pra você se aprender Aí, foi só um story Um storyzinho Paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um storyzinho Um storyzinho Um barco novinho Abateu salada de mim Foi só um storyzinho Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um storyzinho Um storyzinho Pra quem terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseio Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos Que chamam as amigas Bastou um pedicinho Pra você se aprender Aí, foi só um storyzinho Um storyzinho Tão um story tão ligado E as garrafas de gin Foi só um storyzinho Um storyzinho Quando tu viu a novinha Abateu salada de mim Aí, foi só um storyzinho Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um storyzinho Um storyzinho Quando tu viu a novinha Abateu salada de mim Alô! Pra todos, rei de ouro Meu parceiro, Arineu Alisson do Post Bora pro Doneto Bora, meu DJ! DJ Ives! Acertou! Julio Palmares E Terce Motel Julio Saneu! Tá rindo aí Ela já tá falando Que tá gostando E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter peça Do colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, Simbora! Moça Flotinho Da Ferraz Frango favorito Galera do Rio de Janeiro Vamos, Simbora! Maurinho, Grimações Bora, Juliano! Tá rindo aí Ela já tá falando E tá gostando E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter peça Do colchão Eu vou na cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, 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 bora Produtos Bora, 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 bora Fora Vamos sozinhos, não é mais um segundo Dois meninas também, salve junto Eu vou parar na sua porta com o sol do dano Os cachorros batiram se se acordar Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir Eu vou parar na sua porta com o sol do dano Os cachorros batiram se se acordar Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Eu tô ao fim do carnaval Você em casa, você na sua casa de praia, aumenta o som Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já é o todo dia que ela não me vira Eu também não me atendi É quando me sou eu, nesse que eu tô na verminha A saudade da gente mais Precisou de um preço, o de uma bomba tá pra fora Se a galera não quis me ouvir, ela vai me ouvir agora Eu não vou ouvir Tem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o sol Os cachorros batiram se se acordar Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Galera de Caicó, saudade de vocês Galera do Filo do Mato Vai Tira essa dica Passaram o barraca Olha o Drágua Park, ó Tudo que dá de semana eu saio pra vagueirada A minha vida é assim Pula que eu tô chamando Uma grande desmatelada Cachaça matuta É, põe o céu rodado Olha o Drágua Park, ó É, TMX, Aldo História No final de semana eu saio pra vagueirada A minha vida é assim Pula que eu tô chamando E o povo gritando Enquanto vai sair Eu vou derrubar E o primeiro lugar Eu vou conquistar Eu sou raqueiro, sou mesmo Gosto de vagueirada Já tô me chamando Do raqueiro desmatelado Eu sou raqueiro, sou mesmo Gosto de vagueirada Já tô me chamando Do raqueiro desmatelado Sou raqueiro, sou mesmo Gosto de vagueirada Olha o Gustavo Rolando os Moraes Eu sou raqueiro, sou mesmo Gosto de vagueirada Alô, meu amigo Leonel Júnior Na Cunda Ranch Alô, Terezinha Espeito Piauí O Rias Alô, João Ferraz Alô, Pedro Pedra Alô, Loco do carro